Fala ZBrushes, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zibclass. Eu sou Clóvis Silva e hoje é mais um vídeo sobre dica rápida de ZBrush. E a dica de hoje não poderia ser outra claro, que é falando do meu novo curso de ZBrush, Introdução ao UV Master, onde você vai aprender tudo o que você precisa saber para fazer o seu mapeamento UV do seu personagem usando o UV Master do ZBrush. E para começar, eu quero mostrar aqui para vocês, como eu faço sempre, aqui é a grade curricular do curso. Esse curso é bem rápido, está aqui embaixo já falando, ele tem duas horas e meia de curso. Está faltando duas aulas aqui que eu quero incluir para complementar essa parte de introdução ao UV Master aqui na sessão 2, mas já já essa semana já está aí e incluído aqui no curso e eu aviso para vocês quando isso acontecer. Mas aqui a gente tem três sessões dentro desse curso. A primeira aqui é a parte de introdução, que alguns de vocês já conhecem, né? Se você não conhece, eu convido você a entrar em todos os meus cursos, ele tem essa parte de introdução onde eu falo, aqui vai ter o vídeo de introdução, né? Vai ter a aula inaugural, o vídeo de introdução é esse aqui. Vou deixar ele rolando aí. Tem aqui essa aula inaugural, onde eu falo sobre a minha experiência, a minha metodologia, na minha formação, né? Para você entender a minha metodologia para dar aula aqui para você dentro da plataforma da UDEM utilizando o ZBrush. E também aqui tem, a gente tem aqui nessa primeira sessão de introdução, a gente tem a parte que vamos nos conectar, né? Mas aqui está todos os links aqui, como o próprio texto aqui fala, que além de podermos nos conectar aqui mesmo dentro da UDEM, eu criei um grupo fechado no Facebook para facilitar a comunicação e também o contato entre todos os alunos. Então, aqui tem um grupo fechado dos meus alunos aqui dentro da UDEM. É diferente desse grupo aqui, que é o grupo do Facebook do canal Zubclass, que é para todos vocês que querem entrar, postar seus trabalhos e pedir críticas lá para melhorar cada vez mais o seu trabalho. Esse grupo é diferente desse, que esse é para alunos exclusivos aqui, meus alunos exclusivos aqui da UDEM. Aqui embaixo também tem o meu site, tem o meu blog, tem o e-mail, se você quiser mandar alguma mensagem para mim, tem o link do canal Zubclass lá no YouTube, onde é uma extensão aqui da minha aula, da minha sala de aula virtual aqui da UDEM. Aqui tem minha página no Face, tem o grupo do Face do canal Zubclass, tem o grupo aqui do WhatsApp, um grupo exclusivo aqui do WhatsApp e tem a minha página no Face e meu Instagram. Se você se identifica com essas redes sociais aqui e quer ficar mais próximo aqui no canal Zubclass, é só você entrar aqui e se cadastrar e para se conectar aqui com o canal Zubclass, ok? E aqui embaixo que eu falo como funciona a plataforma, né? Eu dou uma explicada geral de como você navegar aqui dentro da plataforma para você ter um melhor desempenho aqui para você aprender tudo que eu estou passando aqui para você nesse curso. E aqui também eu falo como será o curso, né? Eu explico direitinho como vai funcionar o curso aqui para você. E aqui a última aula da parte de introdução é como baixar a versão trial do Zubrush, que é uma versão de 45 dias, se você não tem o Zubrush aí instalado dentro do seu computador, não se limite a isso, né? Vem aqui e baixa essa versão trial do Zubrush para você e começar a aprender o Zubrush aí na sua casa, ok? Então é só você vir aqui e ver o vídeo e você vai ver como que faz para baixar esse arquivo lá no site da Pixológica, beleza? Passando aqui para a sessão 2, que é o curso propriamente dito, né? Ele tem aqui no momento ele tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aulas, vai entrar mais duas aulas aqui, então vai ter 12 aulas aqui para você assistir e é aqui você começa, eu começo aqui o curso, né? Com uma visão geral do que é o Vmap, né? Para a gente dar continuidade aqui as aulas para você entender melhor o que isso vai te ajudar aqui para você fazer o seu mapeamento UV dentro do Zubrush usando o Vmaster. E aqui tem uma visão geral nessas três aulas aqui na oito, na nove e na dez, tem uma visão geral sobre o que é o Vmaster, né? Mesmo, e aqui embaixo aqui eu começo a falar do como você usa o Protect, o Attractive e o Erase, né? Que estão dentro aqui do Vmaster, para você fazer ali o seu corte, né? A sua costura ali na malha ali, para você fazer o seu mapeamento UV com mais precisão. E aqui a gente tem a pintura de densidade, né? Que a gente vai usar ela para, às vezes você quer pintar, quer uma maior resolução da sua textura no rosto, né? Então você vai usar a pintura de densidade aqui para espalhar melhor os polígonos ali, né? Para ele fazer o espaçamento dos polígonos ali, para ele pegar melhor ali uma quantidade de pixels maior para você utilizar ali no seu modelo, né? E aqui embaixo a gente tem o mapeamento com polygroups, né? A gente vai ver como que a gente faz esse mapeamento utilizando ali o polygroups. Aqui embaixo a gente vai ver como a gente vai salvar essa pintura de controle que a gente faz com o Protect e o Attractive aqui dentro do Vmaster e também a pintura de densidade. A gente vai ver como a gente salva isso, para a gente não precisar ficar pintando toda hora, você já salva de uma vez aquilo ali e deixa salvo lá quando você quiser usar em outro, no seu modelo. Se você estiver trabalhando, você não vai ter que ficar pintando toda hora, ok? Então a gente vai ver como que funciona isso. E a gente vai ver aqui como que a gente faz para criar costuras UV através do Ambiente Occlusal. A gente vai usar o Ambiente Occlusal para atrair a costura ali, aquele cálculo automático que ele faz da costura, né? Do corte ali, utilizando o Ambiente Occlusal para fazer essa atração ali do corte para aquela região, beleza? E por último aqui, por enquanto, né? A gente vai ver aqui como que a gente faz aqui o corte UV em malhas não simétricas, né? Então a gente, normalmente, a gente trabalha com o modelo simétrico, né? E a gente vai ver como a gente faz esse tipo de corte com o modelo não simétrico, beleza? E ainda vai entrar duas aulas aqui ainda, que uma delas é como você faz para exportar o seu modelo para outros softwares e também exportar as suas texturas, né? Para outros programas para você utilizar. Então vai entrar aqui dentro também essa aula aqui e vai ter mais uma aula surpresa aí para vocês também. É uma dica rápida para ajudar vocês na hora que vocês estiverem trabalhando ali com o Vmaster. E aqui embaixo a gente vai ter aqui a terceira e última sessão, que é a sessão de bondos exclusivos, né? Onde o primeiro que tem aqui é o link para você baixar o meu PDF que eu criei para vocês com as teclas de atalho e ações do mouse. Se você quer trabalhar de forma mais rápida, utilizando os atalhos que o ZBrush fornece ali nas suas ferramentas, através do teclado ali, você pode acessá-los através do teclado. Se você quer acelerar a sua forma de trabalhar dentro do ZBrush, aqui tem esse PDF com as teclas de atalho aqui para você acessar, ok? E além disso, aqui também tem o download da minha interface customizada do ZBrush, que é essa interface aqui que eu utilizo para os meus trabalhos aqui dentro do ZBrush, ok? Se você se identificou com essa interface, se você gostou dela, está otimizada para mim, mas aqui estão as principais ferramentas que todo artista utiliza para esculpir aqui dentro do ZBrush. Então, se você se identificou com essa interface, é só você ir lá e baixar essa interface para você. Voltando aqui, a gente tem aqui como última aula de bônus, forneço aqui para você uma informação exclusiva para você que é aluno aqui do curso, para você ter acesso a outros cursos meus aqui dentro da plataforma, ok? E aqui embaixo, se você vier aqui embaixo e você clicar aqui em mais, você vai ter acesso aqui embaixo a essa parte aqui do instrutor, e vai, se você vier aqui clicar no meu nome, você vai ver aqui o meu perfil dentro da Udemy, e você vai ver meus outros cursos aqui dentro da Udemy. Atualmente, eu estou com seis cursos aqui, já estou na produção do sétimo já, do sétimo curso, mais para frente vocês vão estar sabendo qual curso que é esse, e você vem aqui se você quiser também enviar uma mensagem privada para mim, para eu discutir alguma coisa com você, ou você está com alguma dúvida, aqui vai ter um botãozinho aqui, não está mostrando aqui, mas vai ter um botãozinho aqui para você enviar uma mensagem privada para mim, ok? Então, esse aqui é a parte do perfil aqui da minha aula, beleza? Vou mostrar aqui para vocês só a página do curso, para você conhecer a página do curso, só um minuto, essa aqui é a página do curso, né, do curso de ZBrush Introdução 11 Modeler, ele está com esse valor aqui de R$ 26,00, E aqui eu te convido a você vir aqui e conhecer a grade curricular, né, vir aqui passear aqui, ver se te interessa de alguma forma, né, apesar de eu ter falado o que é essa grade curricular aqui, mas eu te convido você vir aqui e visitar a página para ver se você se interessa por esse curso, e caso se interesse, é você adquirir o curso aí para você. Eu tenho certeza que essa informação que esse curso fornece vai ser muito útil para você. Ok? Então é isso, pessoal. Eu queria passar para vocês sobre essa grade curricular do curso aqui, falando mais um pouco do curso, do que é o curso de introdução ao V-Master, e eu convido você também vir aqui embaixo, clicar em joinha lá se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ajude a comunidade Zibclass a crescer cada vez mais para atingir mais pessoas que querem aprender o ZBrush. Aqui embaixo estão os links de todos os meus cursos. Então eu convido você agora vir aqui embaixo e se inscrever aqui no canal Zibclass para ajudar a comunidade Zibclass a crescer cada vez mais e atingir mais pessoas que querem aprender o ZBrush. Aqui embaixo também você pode ir lá e dar seu joinha se você gostou desse vídeo para fortalecer aqui o canal Zibclass, né, para ajudar ele a crescer, como eu disse, e também compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ser interessante essa informação para ele, beleza? E aqui embaixo estão todos os links dos meus cursos, é só você ir lá e clicar no link lá e ver qual curso que interessa para você. Está aqui, eles vão estar todos ali no link da página do canal Zibclass, né, que é o zibclass.com.br barra curso. Está aqui embaixo, é só você clicar lá e acessar para você ver todos os cursos do canal Zibclass, ok? Aqui também estão os links das minhas redes sociais, inclusive o grupo no Face, né, aqui do canal do Zibclass, é só você ir lá e se cadastrar no grupo também para você postar os seus trabalhos, beleza? E como eu disse também na explicação do curso, aqui também estão os links para você baixar o PDF com as principais teclas de atalho do ZBrush e também a minha interface. Os links estão aqui embaixo, é só você ir lá acessar e baixar esses arquivos e instalar no seu computador. Então, muito obrigado por você ter ficado aqui até esse momento e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Até mais, galera! Obrigado! E aí Tchau! Tchau!